Gamers, bem-vindos a um novo vídeo de PAL World. Neste vídeo de PAL World eu quero ver se consigo construir a minha terceira base. E eu quero que esta base seja para quartz. Quartz é um dos materiais que nós vamos precisar realmente muito mais à frente do jogo para podermos construir circuito e não só, mas com circuito nós podemos construir algumas das melhores coisas do jogo. Este aqui foi um sítio que eu encontrei que tem bastantes minérios de quartz por isso eu quero construir aqui. Mas aqui vão precisar de uma armadura que vos proteja realmente muito bem do frio ou então tem que haver durante o dia com uma armadura que seja de proteção de nível 2 como é o que eu estou a utilizar. Então nós vamos querer construir uma caixa de PAL que vai levar um fragmento de plúdio, oito madeira e três pedras. Eu vou querer construir ela num sítio onde provavelmente apanha isto tudo. Uma coisa que eu estava a experimentar era pôr uma base aqui, uma fundação, mas ela não me fica em cima da fundação, por isso agora deixa cá construir. Vai Anubis, o Anubis é mais rápido. E agora que eu já tenho então a base construída, deixa lá ver a área que ela apanha. Já, apanha realmente tudo. Uma coisa que eu vou querer construir vai ser uns quantos baús. Porquê baús? Bem, porque quando assim eles partirem o quartz eles vão logo pondo dentro dos baús, pelo menos aqueles palos que vão ficar responsáveis de pôr as coisas dentro dos baús. Por isso ter vários baús espalhados e perto deles vai ser essencial porque assim eles não perdem muito tempo. Uma coisa que também tem que ter cuidado é que não querem pôr muito em cima dos minérios, que é para eles poderem fazer spawn. Se não fizerem spawn, bem, a farm fica um bocado inútil, não é assim? Nós vamos ter que também construir umas camas, que é para eles descansarem, e também comida, um sítio para comerem. Por isso vamos já tratar disso antes de começarmos a pôr aqui os palos. Eu vou pôr isto aqui ao limite. E agora vou construir outra, que eu trouxe material suficiente para construir duas. Agora vamos pôr aqui o Anubis a montar isto. Agora eu vou querer colocar aqui ração e vai ficar também aqui muito perto da plantação. Mais uma vez, é para virem tirar pôr, virem tirar pôr e eles poderem vir comer. Eu também podia pôr aqui um ao meio, mas não quero pôr muita coisa aqui ao pé disto. E eu já construí 10 caminhas para os meus palos. Mas agora, uma coisa que eu vou construir vai ser as águas termais, que é para eles poderem relaxar de vez em quando quando estão a trabalhar. Por isso eu vou pôr aqui uma. Eu vou tentar construir 4 delas e eu quero que elas fiquem todas assim, umas perto umas das outras, mesmo que não fiquem completamente direitas. A única coisa que eu quero é que eles possam relaxar e tirar elas, claro, do caminho do trabalho. Agora, vamos só pôr aqui comida, que é para os palos, pelo menos, para eles começarem com alguma comida, para não começarem do nada. E agora eu vou querer pôr aqui uns quantos palos a trabalhar. E eu já preparei aqui os palos que eu quero utilizar. Para plantar, eu vou utilizar o Pront Cherry, porque tem 3 de plantação. É realmente um palo muito grande, mas vai ser ideal para aquilo que eu quero. E ele normalmente vai logo direto àquilo, porque ele não tem mais nada nas suas habilidades. Por isso é que é tão bom de utilizá-lo, porque ele não vai fazer mais nada a não ser plantar. E vou querer utilizar este para regra, que também é realmente muito grande, mas tem 3 de regra. Por isso vai ser muito bom, mas mesmo muito bom, para poder regar as plantas. E agora, para poder partir isto tudo rapidamente, eu gosto de utilizar o Anubis. Se não tiveres o Anubis, apesar de eu já ter feito um guia de como é que tu podes criá-lo, no meu vídeo de fusões, criação e como deixares palmas fortes, tu podes saber como é que podes criá-lo. Tu podes sempre tentar apanhar o Dig Toys, que também tem nível 3 de mineração. Eu pessoalmente prefiro o Anubis a ele, por isso eu vou utilizar aqui os Anubis. Para apanharem as coisas, eu gosto de utilizar o Daydream. O Daydream podes ter logo no início do jogo, à noite, o que é excelente, porque ele raramente fica preso às coisas quando está a apanhar o material. E ele te carrega as coisas no nível 1. Ou podes utilizar o Angu, que também raramente fica preso às coisas e é de nível 2. Eu tenho aqui outra variante, que é o Angu e o Christ, que é basicamente a mesma coisa. E ambos, se forem preciso, vão buscar as plantinhas ali à fazenda e vão pô-las prontas para comer. Por isso eu vou utilizar aqui uma combinação dos dois. As minhas águas termais já estão construídas e podem ver que eles já estão todos aqui a fazer o seu trabalho, incluindo os meus Anubis e incluindo os palos que estão a carregar as coisas. Eu fiz uma pequena alteração. Eu tirei todos os baús que tinha e concentrei-me simplesmente neste. Porque a minha ideia é pegarem tudo o que está aqui e levá-lo para as outras bases, para eu poder fabricar nelas, principalmente na minha base principal, no momento. E assim eles vão arrumando tudo o que eu precisar neste baú e depois é só fazer uma viagem rápida. Mas nós ainda podemos tornar isto tudo mais eficaz do que aquilo que é, construindo duas coisinhas simples. E o que eu vou querer construir vai ser a picareta e capacete. Porque quando isto é colocado na base, aumenta a velocidade de trabalho de garimpo, ou seja, da mineração. Por isso podemos construir isto em qualquer lado, desde que esteja dentro da área da base. Por isso eu provavelmente irei construir aqui atrás, onde não vai incomodar ninguém, nem vai estar à frente ninguém. E vamos mandar ali o meu Anubis. E a outra coisa que eu vou querer construir é o canteiro de flores. Quando isto é colocado na base, aumenta a velocidade de trabalho de coleta. Seja ela este tipo de coleta ou mesmo aquela dos minerais para os baús. O que vai deixar toda esta fazenda, não é? Este farming, mais rápido ainda. O que é a parte mesmo que me interessa. Oh, está a descansar. Boa, agora todos eles vão começar a fazer isto. E claro, quando eu tiver o que eu necessito, o quarto se necessário, eu posso simplesmente pegar nele tudo, mandar tudo para o meu inventário. E agora estou extremamente pesado, mas vamos fazer viagem rápida para a outra base. Mas antes de irmos para a outra base, se por acaso quiseres encontrar este sítio que tem realmente muitos minerais de quartzo, ela fica aqui na zona da neve. Neste caso, o começo do jogo é aqui onde está a minha base principal. Tens que vir tudo para norte e descobrir este ponto. As coordenadas é menos 253 por 393. A minha ideia inicial era igual como eu tenho aqui. Baús espalhados por toda a área. Porque aqui, ao contrário de lá, eu quero fazer o farming, mas ao mesmo tempo quero que seja aqui feito os lingotes. Por isso eu não preciso de estar a pôr tudo neste único baú, apesar de ter aqui algumas coisas, porque eu posso simplesmente chegar aqui e selecionar o quanto é que eu quero de fazer de cada coisa e ele faz o trabalho todo automático. Pois é só vir aqui, agarrar nas coisas e ir-me embora para a minha base principal, que é onde eu tenho grande parte das máquinas. Mas eu também quero fazer esta base secundária como base principal, onde eu vou poder construir coisas, daí ter feito o prédio. Ali debaixo dessas escadas está lá uma bancada de construção, mas por agora não tem muito mais nada, porque esta zona é muito, mas mesmo muito boa para minério de ferro, mas em termos de pedra não tem nenhuma tri que estar a construir um coiso de pedra para fazer farming. E depois, claro, quando eu tiver tudo das outras bases que eu preciso, de todos os recursos, eu venho aqui à minha base principal e guardo tudo aqui nos meus baús. E isto não é nenhuma amostra da minha base, mas a minha base original está assim, e como eu estava a dizer, eu trago tudo para aqui, porque é onde eu tenho grande parte das minhas fábricas para poder construir. Podes ver que está ali outra, outra delas vai estar aqui dentro, mas claro, eu ainda tenho muito espaço vazio para fazer as coisas. Aqui por baixo é onde eu tenho toda a minha plantação, e também onde eles vão à pedra e à madeira, e onde eu faço as outras coisinhas, os palos. Tenho ali também as camas deles ali guardadas, mas de resto está quase completamente vazio no momento, e aqui no andar de cima temos então as coisas que vai ajudar com que eles trabalhem mais depressa aqui dentro desta base. Mas gamers, isto então é o começo, a fabricação da minha terceira base onde eu quero que seja quartz automático, que é para depois só ir lá buscar. Já sabias daquele local ali no mapa, ou conheces algum local que tenha mais minas de quartz que eu possa utilizar, ou outras pessoas que estejam a jogar o jogo? Diz nos comentários também, diz-me que se estás a jogar para o World e em que parte do jogo é que vais, estás no começo, ou se a tua personagem está quase no nível máximo. E claro gamers, se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, ajuda muito, e eu agradeço imenso todo o apoio. Subscreve se fores aqui novo, e não te esqueças de ver os links afixados no topo da descrição, ou no comentário fixado, para poderes comprar jogos mais baratos para todas as plataformas, e também bebidas energéticas com baixas calorias. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continue a jogar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto